Boa tarde, boa noite, bom dia, galerinha. Eu vou baixar aqui um pouquinho e vou falar sobre essas peças, né? Vocês estão vendo que tem uma garrafa de café, as flores lindas, maravilhosas em rosa e o nosso suplá de xícara rosa. Por que rosa? Você sabe que a gente está no Outubro Rosa, né? E é uma campanha de prevenção sobre o câncer de mama e sobre o colo do útero, né? Outubro Rosa. Meninas, vou falar pra nós, meninas, porque o Outubro Rosa, a campanha é voltada para nós, mulheres. Gente, tá calor demais. Eu acabei de tomar banho, deu uma chuva, mas tá um calor. Voltando no assassin. Gente, a gente, a partir dos 35 anos, é bom você fazer o autoexame, se examinar, né? Porque quanto mais cedo você se prevenir, mais chance você tem de ficar curada se você tiver algum diagnóstico confirmado. E essa hashtag, ela foi criada pela Aju Salles e a Sirlene, lá do canal da Aju e do canal da Sirlene lá. Eu não sei o... Ô, Regina, mas eu vou colocar na descrição pra vocês, que eu tô aprendendo agora. Vocês ainda vão me desculpando, porque até gravar todas as meninas lindas, maravilhosas, né? Mas o intuito desse vídeo hoje é o Outubro Rosa, né? E eu quero mesmo, de coração, que vocês ficam de olho, meninas, em algum sintoma que você estiver sentindo, alguma dor. Procura um médico, quanto, igual eu disse, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cura a gente tem. Mais precoce for o diagnóstico, mais rápido também será o nosso tratamento, né? E eu trouxe pra vocês mais uma lindeza, porque rosa também, gente, é vida. Eu acho também que a cor rosa, pro Outubro Rosa, que foi criado no mundo inteiro, é também um incentivo para que a gente acredite na vida. Que é uma cor muito linda, que simboliza amor, que simboliza vida. E essa campanha não poderia ser diferente, né? É uma campanha para que se continue com vida. E quanto mais fácil e mais rápido o diagnóstico, mais vida todas nós teremos, não é verdade? E eu trouxe pra vocês, minhas amadinhas, chega um pouquinho de tristeza, né? Porque a gente fica triste com esse, com esse, com essa campanha, mas é uma campanha linda, gente. É uma campanha linda, a gente vê cada história que motiva a gente a viver mais, que motiva a gente a agradecer por tudo que a gente tem. Eu quero agradecer a todas vocês lá do grupo, da ajuda, dos membros da ajuda, da Sirlene, que criou essa hashtag com muito amor. E eu tô muito satisfeita de participar e quero mandar um abraço especial para a Pathy. Pathy, eu te adoro. Não, não vou chorar, não. Gente, eu sou muito emotiva, não vou chorar. Engorda e choro. Engorda e choro. Quando eu comecei o canal, eu não sabia gravar, gente. Eu gravava com o celular deitado. E ela foi a única pessoa que me alertou pra gravar com o celular deitado. E a gente veio conversando no PV e veio conversando. Ela é uma pessoa maravilhosa. Tem a autoestima lá em cima. Você tem que ficar perto dela. Ela é muito alegre. A voz dela é muito gostosa. E ela é muito engraçada. E eu adoro ela sem conhecê-la. Imagina se eu conhecê-la pessoalmente, né? Eu gravei eu hoje, né? Falando. Mas o que vocês querem mesmo agora, né? Depois de tudo, né? É ver o nosso crochêzinho. E o que eu trouxe pra vocês, gente? Suplá de xícara. Eu fiz quatro peças. Ó. Quatro peças. E esse vai estar disponível lá pra venda. Eu quero ver se eu ponho os guardanapinhos. Olha. Eu trouxe os quatro. Tá tudo aqui, ó. Certinho? Olha que coisa mais linda esse suplá de xícara. Simbolizando o nosso outubro rosa. E olha que lindeza esse espetáculo. Eu não poderia deixar de gravar pra vocês, né? Mais uma lindeza. Ju, quero deixar pra você e pra Sirlene. E deliciar... É de engolir a língua, né? Vocês que criaram a hashtag aí. Outubro rosa com as amigas, né? Parabéns pela iniciativa. E eu tô muito feliz de participar com vocês. Com você e a Sirlene. E que continue assim. Vocês, criadoras da hashtag, que venham muitas hashtags, que a gente vai estar sempre com vocês. Conte comigo sempre. Beijo e gratidão pra vocês. Se inscreve, dá o like, compartilhe, que teremos mais novidade pra vocês. Beijo! 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 Obrigado.